O malote com a bomba foi entregue nesta agência bancária. No envelope, votos de um Feliz Natal e Ano Novo. O que parecia ser um presente, acabou sendo uma surpresa desagradável. Ao abrir o envelope, a gente se deparou com uma bomba em formato de banana de dinamite e um celular. Segundo a polícia, a bomba era falsa, feita com PVC. Dentro, havia apenas areia e um relógio com os ponteiros marcando meio-dia. Ela viu que se tratava de algum tipo de brincadeira de mau gosto, segundo ela. Ela acabou retirando esse material de dentro do banco e jogando numa lixeira, onde a guarnição fez a apreensão. Também foi apreendido um celular, que está funcionando a princípio. A gerente não quis gravar a entrevista. Em conversa com a nossa equipe, ela disse que o malote não chegou pelo correio. A senhora simplesmente chegou aqui e entregou, pediu para entregar na agência. A polícia solicitou imagens das câmeras de vídeo monitoramento do local para possível identificação do suspeito. Todo o material será encaminhado para o Instituto Geral de Perícias aqui da cidade.